Pararara Ta valendo 2x1 pro time da Marília Estamos de volta, turma do Mário Vasco Acelos e da Isabela Varias vendo o jogo Paulo Nunes pediu falta Rondinelli deixou pro João Leite, vamo lá Meu Deus, inacreditável Terrível, e corner O André Santos bateu alguém aí e jogou pra corner Não, bateu em frente Não, bateu alguém no Amarelo e saiu Vesca é corner É, saiu, bateu alguém primeiro Lá vai Paulo Nunes Paulinho e Criciúma Ficou pra trás, Paulo Nunes na direita Cruzou, olha aí Gol Peralta Olha a super alta vez no gol Golaço do Horácio Peralta Olha o Diorcaef bateu o João Leite Não encaixa E o Rondinelli sai jogando Não, lateral O Diorcaef O Diorcaef O Hugo de Leão Dino Acertou na barriga do João Leite Meu Deus do céu É o Luvanor Enrola mas sai jogando Paulo Nunes Diorcaef Falta do Jamel Derrubou ele Devolveu ele Devolveu ele Devolveu ele Quem vai bater essa? É o... Gilberto Silva Vai bater pro gol André Santos Paulinho Criciúma demora Demora e tem a entrega do Paulo Nunes O Gomes sai do gol Conseguiu jogar no Gilberto Silva Vamos lá Tiro de meta Vamos lá Eu só lembro do... Olha aí Paulo Nunes ganhou Gilberto Silva tropeçou Bola do Gilberto Bola do Paulo Nunes Cruzou O Rondinelli não foi Foi o Luvanor Que tava na noiva Tem que ver que são até parecidos O Luvanor e o Rondinelli São bem parecidos Olha o cruzamento Gilberto Silva Falta do Gilberto Silva De cima do Mancuso Ele acertou a mão Ele chutou a bola Ele chutou a mão do Mancuso Ele chutou a mão dele Um dia eu chutei na mão Meu amigo deu uma volta pra mim Ele chutou a bola Ele chutou a bola na mão do cara Ele chutou a bola na mão do cara Eu chutei um dia na mão do meu amigo Entendeu? Eu não tô falando que ele chutou a mão do cara Ele chutou na barriga Pra mim ele chutou a mão dele Não chutou nem a bola Eu chutou a mão do cara Não, eu chutou a bola Tipo que a mão ali também é bem mais perto A mão não ia passar ali não Ele ainda pediu o pênalti Eu nem pedi nada aliás Pediu o pênalti Vai, vai, vai Jorka F Foi! Bateu na trave! Eu também tava avançando aquilo isso Bateu na trave Olha aí! O Horácio Penalto ainda debochou Do Jorka F Bateu na trave o pênalti Você vê que o Peralta ainda ficou provocando o cara Na sequência após a bola aí na trave Por alto, por alto Jornalto Vai ajudar! André Santos André Santos André Santos Pra mim aquela jogada do Mancudo não foi pênalti Aí agora pediram falta Pra mim também não Por causa que não foi dentro da área Olha aí! André Santos Bateu! Bem marcado Vai, Gilberto Silva E esse é Paulinho Criciúma Vai, vai! Hugo Deleon Hugo Deleon Agora o Mancudo deixou a mão na bola Olha lá! Tá complicado! André Santos André Santos E o Peralta que tava distraído Vai subir, vai subir! Vamos ver o que vai acontecer! Olha a jogada! Olha a jogada! Gilberto Silva, meu Deus! Tiro de meta! Tiro de meta! Passou muito mal, hein! Tiro de meta! Tiro de meta! Tiro de meta! Tiro de meta! Vai! Ninguém chegou! Jameles segura Luvador Eiii, Luvador Ainda bem que jogou no Paulo Nunes Que é o Luvador Nunes O André Santos está reclamando Agora ele reclamou Reclamou porque vai tomar Gol Do Amarilha Tomou outro gol Lovador Mais um gol Do time Do Amarilha Lovador Conseguiu fazer o gol Olha o Dior KF Jogou André Santos não é atacante André Santos é o lateral É o lateral que vem de mais de trás Está jogando É bem que fora de posição Acho que a ausência do Rogério Lourenço Parece que realmente jogou a toalha Ele estava com Olha aí Vamos lá gente Hugo de Leão Aí meu Deus do céu Paulo Nunes Só para confirmar O Paulinho O Rogério Lourenço Que não veio Aí o time do Verdugo Está tomando uma goleada O esquema Que estava montado inicialmente Foi desmontado E eles não estão fazendo gol Não estão acertando o pé Não estão se encaixando Olha a jogada Mancuso pediu falta Pediu falta Pediu falta sem bola Do André Santos nele Eu disse que o André Santos Empurrou ele Aí o time do Verdugo Mais uma vez Não está se acertando Olha aí Dior KF Já aí batemos o gol João Leite segura O Kroif salvou O Kroif chutou E o João Leite defendeu Dá um mole aí rapaz André Santos perde para a Luva Núca E joga no Paulo Nunes Peralta Não vai Vamos para o break Daqui a pouco tem